Você está desgraçando a vida dela no quê? O quê? Todas as áreas. Na vida amorosa dela, por exemplo. O que você tem feito? Eu brinco com ela e o marido dela. Você faz ela brigar com o marido? É, os dois. Você coloca o quê na cabeça dela? Você faz ela pensar o quê a respeito dele? Para que ela fique com raiva e comece a brigar com ele. Estão olhando mulher na rua? Estão olhando mulher na rua? Mais o quê? Mais o quê? Quais pensamentos que você faz ela ter a respeito dele? Ele não gosta da família dela. Além disso, mais o quê? E sentimento? Que sentimento você coloca no coração dela por ele? Você faz ela sentir o quê por ele? Tristeza quando olha ele. Você é marido dela? Vem aqui, por gentileza. Qual o seu nome? Alexandre. O que acontece entre vocês dois? A gente briga direto. Às vezes a gente está bem e do nada a gente começa a brigar. Na tua mente, Alexandre, quais os pensamentos que vêm a respeito dela e faz você brigar com ela? Ela só dá atenção para a família dela, que tudo que eu faço não presta. A gente faz, 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 mas nunca tem resultado. Vocês são casados. Vocês são casados ou amigados? Amigados. Há quanto tempo? Eu tenho um ano e quase dois anos. Tem filhos? Temos. Quantos? Dois. Acabou o teu reinado na vida desses dois. Na vida desse casal. Na vida dessa família. Em o nome do Senhor Jesus, vem! O que você percebe no teu ser? Está leve. Está leve? Você percebe paz no teu ser? Percebe mesmo? Sim. Em toda sinceridade? Toda sinceridade. Você está rindo de alegria? Amém. Você está liberta, minha filha. Você está bem? Está bem mesmo? Você também está liberta. Você estava nutrindo, vinha nutrindo algum sentimento contra ela e você vinha nutrindo algum sentimento contra ele? Estava nutrindo algum sentimento? Estava. Você estava nutrindo algum sentimento contra ela? Sim. Agora, olha um para o outro. Olha. Vê se isso continua. Não. Está vendo? Você está vendo? Arrancou. Olha só. Arrancou o espírito que estava nele. Arrancou o espírito que estava nela. É só love. É só amor. Eu os abençoo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.